Esse é o canal do Desfluxo, caralho, só lança as braba Tô cansado daquela mulher, fico o dia inteiro ligando Quer saber com quem eu tô, quer saber com quem tô andando Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando, porra Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando, porra Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando Tô cansado dessa mina, fica só me perturbando, porra Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando É sexta-feira, revoada, ela acertando com pressão Vai, bate, bate, bate com bundão Bate, 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 bate com pressão Vai, bate, bate, bate com bundão É sexta-feira, revoada, ela acertando com pressão Tô cansado daquela mulher, fico o dia inteiro ligando Quer saber com quem eu tô, quer saber com quem tô andando Eu tô com fulano, eu tô, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando, porra Eu tô com fulano, eu tô, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando, porra Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando Tô cansado dessa menina, fica só me perturbando, porra Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando Eu tô com fulano, eu tô com ciclano Tô na revoada e minha mulher tá me ligando É sexta-feira, revoada, ela acertando com pressão Vai, bate, bate, bate com bundão Bate, 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 bate com pressão Vai, bate, bate, bate com bundão É sexta-feira, revoada, ela acertando com pressão Os quatro pontos de Mato Grosso, as cada vai lá ensinando Black TGJ